E aí, seus do pântano! Beleza? Aqui é o professor Eu Levo a Temática. Que bom ter você aqui no canal. Olha, hoje eu vou te ensinar, de uma vez por todas, como que faz esse tal de negócio de cálculo algébrico. Você que estava com dúvida, estava! Não vai ficar mais. Beleza? Então é o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque aqui eu vou fazer uma maratona de questões sobre cálculo algébrico. E ainda mais, eu coloquei na descrição uma lista de exercícios para que você possa resolver. E aí você possa praticar, você possa me acompanhar e você vai ficar o top dos tops. Belezinha? Então é isso, galera! Partiu! Partiu a aprovação, galera! Galera! Bora fazer a questãozinha que caiu no IEF de Alagoas, 2018, envolvendo cálculo algébrico. Partiu? Então, beleza! Olha o que diz, então, o nosso texto. Determine o valor da raiz. Ih, olha, já começou ruim, cara. Eu não sei o que é raiz da equação. Beleza! Vou te falar aqui agora. O que é a raiz da equação? Mano, é a solução. Vou traduzir para você, para você falar assim, ó, não, agora entendi 100%, tá? O que é a raiz da equação? É o valor de X. É o valor que eu coloco no lugar do X que vai fazer com que essa igualdade, ela se torne verdadeira. Beleza? Então, quando eu falo que eu quero a raiz da equação, o que eu estou te pedindo é o que, ô, cabeçudo? Isso! O valor de X! Muito bem! Isso é o miózinho mesmo, hein? 6 é o miózinho! Então, galera, eu vou apagar para limpar a tela, ficar sensacional para a gente. Para a gente poder ver, ó, determine o valor da raiz da equação, 3X mais 5 igual a 2. Eu te sugiro, reescreva essa equação aqui para a gente, para ficar bem visível e organizado. Beleza? Show! Galera, eu vou te explicar de um jeito que é para você nunca mais esquecer na sua vida como é que faz esse negócio. Eu quero que você passe um muro, uma divisória imaginária aqui nesse igual, tá? Aí nesse igual, ó. Pronto. Eu quero que você imagine, então, que do lado direito nosso, que é o lugar onde está esse 2, eu quero que você coloque exatamente os números. Eu vou colocar aqui para você, vou escrever para você poder entender legal, ó. Do lado de cá, cara, ó, é lugar de números. Professor, aí do lado esquerdo, o que é lugar? Lugar de quê? Lugar de letras. Originalmente tem que ficar dessa forma, tá bom? Só que quando a equação vem, essa de vermelho, 3X mais 5 igual a 2, ela vem toda bagunçada. E qual é o nosso papel? Arrumar ela e deixar o X, que é a letra, sozinho do lado esquerdo. Então, olha só o que nós vamos fazer, ó. Nós vamos analisar termo por termo. Bora fazer isso? Vamos analisar só esse primeiro termo aqui, ó. Eu pergunto para vocês. 3X. Ele tem letra? Lógico que ele tem letra. Ó o Xão bem aqui, ó. X não é uma letra lá do nosso alfabeto, cabeção? Então, pronto. Ô, senhor do pântano. 3X. 3X, ele tem letra. E ele está no lugar das letras. Então, ele está no lugar correto. Se ele está no lugar correto, o que a gente faz? Só repete. Se o termo estiver no lugar correto, se o termo estiver no lugar correto, a gente só repete. Beleza? Você vai entender agora, ó. Se liga nesse 5, ó. Presta atenção. Mais 5, ele é um número. No meu planeta, no meu planeta, 5 é um número. Agora, no seu, não estou ligado. Não sei se é. No seu também é? Ô, que benção, cara. Que benção, que benção. Então, 5, ele é um número. Mas ele está no lugar das letras, bicho. Olha lá, ó. Ele está no lugar das letras. Pode isso? Claro que não. Então, eu vou jogar esse mais 5 lá para o lugar correto dele, que é lá do outro lado. Porque lá no outro lado é lugar de número. Na direita é lugar de número. Só que tem um detalhe. Ó, esse igualzinho continua aqui, ó. Se esse mais 5, ele vai mudar de lado, ele vai vir para cá agora, galera. Como menos 5. Por que eu lê? Porque quando você joga um número pelo outro lado do muro, ele transforma. Ele era mais, então ele virou menos. Ele era, o que é? Ele virou doce, ele agora virou salgado. Ele transforma. Ele era rapaz, ele virou moço. Ei, 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 ei. Esse treito ficou bagunçado, hein? Então, vamos lá. Desde esse treito, que é. Então, é o seguinte. Esse 5 vai transformar, você já entendeu. Se ele é positivo, ele vai para o outro lado o quê? Negativo. Belezinha? Tá. Então, já fizemos esse segundo termo. Vamos de novo? 3x. Tem letra. Tem letra. Então, ele só copia. Só repete. Mais 5. Ele é um número. Mas está no lugar de letra. Está errado. Nós jogamos ele para o lugar certo. Só que ele era mais e ele virou menos. Agora, o último termo que falta é esse número 2. 2. Ele é um número? Claro. E ele está no lugar de números? Está. Então, quer dizer que ele está certo. Então, basta a gente repetir. E, cara, a gente agora já fez algo sensacional. A gente já simplificou nossa equação para caramba. Beleza? Então, se liga agora na parada. Que agora vai ficar massa. Agora vai ficar fera para caramba. Beleza? Olha só. Nós temos 3x. Eu vou só repetir ele. Porque eu vou fazer a conta lá do outro lado. O igual também eu repeti. Quanto que é 2 menos 5? Uai, olha. Tem como fazer essa conta? 2 menos 5? Lógico que tem. Lógico que tem. Presta atenção na história. Cara, você foi para a escola. Você está abrocado de fome. E você só tem 2 reais. Você chegou lá na tia da cantina e falou para ela. Tia, quanto que é o salgado aí? E o salgado, ela falou que custa 5 reais. Aí você virou para ti e falou. Ó, tia, você sabe que eu sou de boa e tal. A gente está aqui sempre na atividade. Então, faz o seguinte. Me vem de salgado aí. Estou com a maior fome. Só que eu só estou com 2 contos. Eu te pago o restante amanhã. Eu fico te devendo. Pode ser? E a tia que é mó de boa. Falou, pode ser. Eu te pergunto. Com quanto você vai ficar devendo para a tia? Você tem 2 reais. O salgado custa 5. Você vai ficar devendo quanto? Devendo menos. Devendo 3 reais. É ou não é? Então, pronto. Suave. Sucesso. Agora, galerinha. Você matou ali aquela conta. Então, já deixa aquele like para a gente aí. Já deixa aquele like e manda uma mensagem para nós depois. Agora, o que acontece? Gente, nós estamos a um passo de acabar a questão. Cara, esse 3, eu não te falei antes porque eu queria falar ele exatamente nesse momento. Ele está multiplicando com a letra. Toda vez que você vê um número garradinho com a letra desse jeito aqui, é porque eles estão multiplicando. E eu repito para você. Esse 3 pode ficar aqui do lado esquerdo? Não. Aqui no lugar esquerdo é lugar de letras. Então, esse 3 aí está no lugar errado. Então, eu vou passar ele para o lugar certo. Mas, antes, olha só. Eu vou fazer o seguinte. X, ele já está no lugar certo. O igual, sempre aqui em cima do muro, já está no lugar certo. O menos 3 é número. Ele também já está no lugar certo. O único carinha que estava errado era esse 3 aqui. E você lembra que quando a gente joga ele para o outro lado, ele transforma? Ele vai transformar. Esse 3 que está multiplicando, ele vai passar para o lado direito. O quê? Dividindo. Ele estava multiplicando, passou para o lado de cá, dividindo. Ele passa aqui para baixo. Aqui para baixo. Beleza? Então, pronto. Nem era difícil nada. Ele estava multiplicando, passou dividindo. Suave. Ele transformou também igual todos os outros. Mudou de lado, transformou. Professor, e agora? Como é que eu faço para achar a minha resposta? Simplizaço. Taboada. 3 dividido por 3 dá 1. E esse menos que tem aí? Esse menos que está aí, você só repete ele. Vamos repetir ele? Olha lá. Olha o menos aqui. Repetiu o menos. Pronto. Então, quer dizer que a nossa resposta da questão do IEF de Alagoas 2018, ela vale quanto? Ela vale menos 1, meu garoto. E aí você matou a questão, resolvida a questãozinha do IEF 2018. gabarito letra D. Estou colocando de marca-texto amarelo para você ver que a gente achou a nossa respostinha. Show de bola. Então, galera, você vai fazer uma coisa para nós. Eu vou te ensinar como é que você estuda, seu do pântano. Você vai pegar a lista de exercícios que está na descrição e vai resolver todas as questões para nós. Todas. Pessoal, eu não sei fazer não. Então, você vai aqui no canal que já tem a resolução de todas essas questões. Então, nós vamos ficar corrigindo todas elas para que você possa, então, aprender como é que funciona. Aí, você vai assistir. Depois que você assistiu, você vai pegar um pedaço de papel em branco e vai fazer essa mesma conta. Se você conseguiu, show de bola, partiu para a próxima aula. Não conseguiu, você vai, então, assistir a aula de novo, prestar mais atenção, parar de pensar nos crushes e aí depois você tenta fazer de novo, que vai dar certo. Beleza? Confia no pai, que é sucesso. Então, galerinha, faz isso, estuda bastante, se precisar, assiste o vídeo de novo, vai lá na descrição, faz a lista de exercícios, deixa o like para nós e é isso daí. Partiu? Então, fechou. Galera, que Deus coloque juízo nessa cabecinha sua. Tudo de bom para você e até mais. Fique com Deus. Valeu! Até a próxima aula, velho! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti